Oh, 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 yeah, 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 yeah Eu santo no beat, vamos só até essa hit Oh, yo, 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 wow Que essa minha body, girl, que essa minha body Que essa minha body, girl Que essa minha body, girl, que essa minha body Que essa minha body, girl Olha esse beat do droga Olha esse beat, minha braba da lom Olha minha mãe não dá certo com tal Congelado, mano, nem é natal Empreste o meu forro pra você pagar pau Sem grana, sem flechinho, você não tava aqui Minha vida daria mais do que só um filme Mano, há uns anos atrás, abaixo do nível Apenas com solo e piso na casa de cima, sem mais Eu fiz o caminho, a cidade julgava impossível Olha o VM tá passando liso Quem que me via com milhares de escrita Tem que cês reza pra me ver no abismo Abençoado, mas é vencedor Dá-me escolher pela luz, pela dor Quanto tempo eu vivi no rancor Mas hoje você nem vê minha cor Passa o valor, isso que é motor Ok, ok, uh Tô vendo meu Subaru Passa os loucos pra cá Um, dois, dois, um, três Minha, hoje você vem Pena que eu lembro bem Bem, bem Quando eu não tinha mais rein Cê me julgou em ninguém Quem, quem? Ó, cara, cê baixa o pau Me quer ser minha back, bro Pera que eu te peço Calma, você se percebeu Sou o chefe do trapo Mas pra pra dar certo Cê baixa e me pede Pra tirar uma foto Desculpa, eu mudei Manovalizante Agora sei bem onde eu vou Meu flop é o patamar Que você não tá Algo que eu só saria pra alcançar Independente da questão Você não me pegar Sua paródia me deu noite É melhor ser que tá Uh, quer ser minha back, girl Quer ser minha back, girl Uh, quer ser minha back, girl Quer ser minha back, girl Quer ser minha back, girl Olha esse beat do teu Olha esse beat mais bravo Adolando Olha o meu mano Dá sorte com tal Congelado, mano Nem é natal Empresta o meu cup Pra você pagar pau Olha esse beat do teu Olha esse beat mais bravo Adolando Olha o meu mano Dá sorte com tal Congelado, mano Nem é natal Empresta o meu flow Pra você pagar pau Mais de 5k Dentro do paypal Alpha Gang, mano Só cara mal Seu sante me manda Um beat, eu passei mal Fiz um hit Mais um dia normal Olha pra minha cara Até saber de girl Não parar Essa ferida não será Não afundou Nem papel pra curar Quer ser minha back, girl Quer ser minha back Quer ser minha back, girl 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 Olha esse beat do teu Olha esse beat mais bravo Adolando Olha o meu mano Dá sorte com tal Congelado, mano Nem é natal Empresta o meu flow Pra você pagar pau Olha o meu perfil Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigado.